Eu tive uma visão medusa O nome sombra em toda a cidade Eu tive uma visão medusa Tu vi um nome sombra em toda a cidade de Língua Lusa Sem tempo para conversas boys Isto é o filme do Texas O Vistapelo do Cowboy Bate a bola o xerife Vim para viver à pala do que eu disse Conhaque com grife Kiss no spliff Todos a gritar uns da shit Só quero ver crescer o piso E não conhecer o deslito Cidade canta e eu sou bom ouvinte Tanto desgosto de ladrão que rosto de pedindo Já que não há fita seguinte Eu estou faminta Para a família revolta com o requinte Só penso a Deus que me proteja Da miséria, malícia, uma olhada e me fecha Que na cara da policy Do nosso enemy Nos sirva a melhor bandeja Depois de tanto e tanto voo A minha alma perdeu-se Nunca a ti nunca mais voltou Mas não julgues meu pro Cada um desenhou O rosto da Mãe Maria Que dele se aproximou Poucos entendem o meu show E baby eu sei que sendo Mas não toques no meu flow Só luto por tudo o que é meu E a mim me pertenço Acorra para ver o dia em que esta fé me vence Eu tive uma visão medusa E vi o nome sombra em toda a cidade Língua Lusa Que não deve não ter Não deve não ter Nem que eu arde no inferno Nem que eu arde no inferno Luto pela minha fé Que não deve não ter Não deve não ter Nem que eu arde no inferno Nem que eu arde no inferno Tiro da lama a minha fé Quem não deve não tem Não deve não tem Não deve não tem Nem que eu arda no inferno Que eu arda no inferno Só amo a minha fé Nem que eu arda no inferno Se eu faço pela fé A ponto faço bang bang Aqui ninguém treme O barulho da sirene já é creme Desde a infância varriam com cacete Os dreados da vigilância Estresse leste Sobre a fata essa ganta Quando um gajo cresce Cheio de dar importância Alguma intolerância naquilo que fiz Mas mesmo sem abundância Sempre fui feliz Sem ligar ao que eu te diz Sombra foi abrir o jogo Corro pelo cheese E pelo giz eu morro Dizem que eu estou louco Não dou troco ao paleio Mais um corpo morto A tombar no recreio Assim que funciona Na zona do money make Take it easy Brada mostra mais respeito Só estou busy Pelo âmbito da fã Fazer esse money Cobrá-lo a quem me der Quem não deve não tem Quem não deve não tem Nem que eu arde no inferno Nem que eu arde no inferno Luto pela minha fé Que não deve não tem Não deve não tem Nem que eu arde no inferno Nem que eu arde no inferno Que luta lama a minha fé Quem não deve não tem Quem não deve não tem Não deve não tem Não deve não tem Nem que eu arde no inferno Nem que eu arde no inferno Só amo a minha fé Fama 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 Nunca tirou o nosso corpo da cama Drama Sim Drama Drama Vivi intensos dias desses com a minha mama Quero chegar ao céu Certo é ti mas lá entrou Eu não vou duvidar Só vim cobrar o que é mesmo E o caminho eu não sei bem Mas não me fez parar Na rua não para o tráfico Tenho que estar tipo chato No cubico escrito Modo sistemático Viste rimas com o cash fácil Juro quanto mais tiver menos vacilo Ligas trago mil dá-me o cash Eu fico chill Tiro os pés para a pau Estava o boy estoril Jogo do azar Que era a vida de um gambino Não fala de esquecer Para apostar forte no casino Baia Baia Vida minha um dia cai e vira o tralha Baia Baia Poesia é canção do canalha Quem não deve não tem Não deve não tem Nem que eu arde no inferno Nem que eu arde no inferno Só ama minha fé Que não deve não tem Nem que eu arde no inferno Nem que eu arde no inferno Luto pela minha fé Que não deve não tem Nem que eu arde no inferno Nem que eu arde no inferno Nem que eu arde no inferno Que luta ama minha fé Se a rua nos trofeu, tudo o que a família não conseguiu Mandou que vá para a puta que eu peguei Se me julga pelos sonhos que me engoteu O feeling perdi eu não arrepio As sombras ficam do meu lado mais sombreio Mentira não me agasalha, entro na batalha Claro que eu fiquei mais frio Legenda Adriana Zanotto